Oi meus amores, voltei com mais um novo vídeo pra vocês, tá? Vocês estão vendo? Espero que sim. O vídeo de hoje vai ser bem simples, um pouco curto, né? Vai ser longo, um pouco curto. Vou mostrar pra vocês o meu almoço de hoje, tá? Vou mostrar pra vocês e no finalzinho eu deixo uma meditação pra vocês, tá? Espero que vocês gostem. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Tudo simples, salada, feijão, carne de boi assada e aqui eu fiz assim, eu separei, tem macarrão do lado, pra ficar mais fácil pra vocês verem. E arroz do outro, como vocês verem aí, ó. Tudo simples. Guaraná. Aí, bem simples, meu almoço de hoje. Vocês verem aí, ó. Agora eu vou deixar uma meditação pra vocês, tá? Vamos lá, a meditação. A meditação é Salmo, capítulo 150, versículos 1 e 2, que diz assim. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu centuário, louvai-lhe no infernamento do seu poder, o 2. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-lhe conforme a excelência da sua grandeza. Então, essa que é a meditação que eu deixo pra vocês aí, tá? Espero que vocês gostem do vídeo. Como eu falei, o vídeo tá sendo um pouco curto, não tá sendo longo, né? Então, espero que vocês gostem. Hoje eu me comecei um pouco bem. Então, eu decidi fazer esse vídeo um pouco curto sobre o meu almoço, tá? Espero que vocês gostem. Se quiserem comentar, comentem. Claro, se tiver ativado, vocês comentem aí abaixo, tá? E não deixa de deixar os seus likes. Deixa muitos likes. E se inscreva. Quem não se inscrever ainda, por favor, se inscreva, tá? Então, espero vocês no próximo vídeo. Tchau!